Olá pessoal, estamos aqui no açude do Umbuzeio, pescaria de Tarrafa, Maia Gonzaga e Leonardo. Estamos aqui próximo a cidade de Bodó, no Rio Grande do Norte. Aquela serra ali, aquela torre ali já é a cidade de Bodó. Estamos aqui nesse açude, é rodeado de serra. Ó, pra cá fica serra o coraque, ó, o que eu estou mostrando. Inscreva-se no canal, deixa o like e continue me acompanhando aí no canal Recanto das Dicas. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Terminamos a pescaria aqui, já debaixo de chuva, ó, que tempo bonito aí, ó, que vista privilegiada. Coisa divina, ó. E a torre lá em Bodó, o sol acabou de se pôr, ó, que vista privilegiada, gente. Isso aqui é uma bênção de Deus, ó, que coisa que assina e maravilhosa. E ali tá os pescadores, meus parceiros, ó, que chuva maravilhosa, ó, que chuva maravilhosa, tá se arrumando na serra, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vondó, Rio Grande do Norte. Primeira de luxo, olha que céu maravilhoso. Só aqui em Bodó, meu garoto. Olha os pescadores aí, ó. Ai, que... Tem uma cozinha Maia Nova, né? Não é? Olha ele. Não tem de bujado, olha só. Feitar, que vem a chuva. Que vem com abundância. Tchau, tchau.